Olá meninas, nós somos da Breeze Store, só fazendo aqui mais um vídeo demonstrativo desse biquíni cintura alta que chegou aqui da coleção verão 2017-2018, então vou aproximar aqui a imagem para você ter um pouco mais de detalhes sobre esse biquíni, tá bom? Como eu disse anteriormente nos outros vídeos, esse modelo de biquíni também é com bojo, tem alça regulável e tem a opção de amarrar nas costas. Na parte da calcinha ela é cintura alta, deixa eu mostrar aqui mais um pouco de detalhes, ele é super confortável, tem gente que chama de cintura alta, tem gente que chama de cos alto, aí vai de acordo com cada região. Lembrando que esse biquíni nós temos nos tamanhos G, M e GG. Lembrando que é pronta a entrega e entregamos em todo o Brasil. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode chamar a gente no privado ou pode fazer a pergunta aí no Mercado Livre, que nós estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço e nós da Breeze Store agradecemos a preferência e aguardamos a sua compra.